Vem, senhores, vamos a dar começo à dança. Um delicioso tango típico argentino. Chichilo, é isso que está de tango? É isso mesmo. Agora você vai ver como é bonita. É a dança da moda. Mas quando começa? Olha, pendinho, não se passa de bobo. Olha lá que começou. Quais estão dançando em cima de casca de cebola? Olha só como eles entortam os pés. É cruz, credo. Parece capanhoto. Mas é bonito. Olha aquele parceiro. Que chamada que ele dá nos pés. Qual que é? Isso lá na roça não dá nem para a saída. Nós temos cada caboclo que dança até as unhas do pé saírem. Ah, isso é verdade. Mas isso é música chorosa, sentimental, apaixonada. Qual que é? Essa música lá na roça só serve para fazer guardar os de conto e acompanhar os inteiros. Cala a boca, cala a boca, pendinho. Mesmo que é verdade, temos que calar. Se não pangamos os atrasados. É verdade, rapaz. Fabinho Esquarnada, para com essa charanga. Eu não vim aqui para mal de dormir. Vamos ver o palhaço. Cala a boca, cala a boca. Isso aqui não é circo de cavalinho? Ah, então, não é circo de cavalinho? Precisa que na capitã não dança uma quadrilha? Uma quadrilha. Ah, nada. A quadrilha é uma bonita dança. Sim, meus senhores. Vamos a fazer a vontade dos novos chegados. Vão a ver pela primeira vez uma quadrilha. Correio! Mas quem é a marca? Eu mesmo, seu Morfazinha. Ele é prático. Ele estudou na baimentação da cidade. Vamos na quadrilha! Cada cavalheiro junta a sua dama. Juntinho que vai dançar comigo. É. Professor, a tocha. Ana, vá. Sul. Chegue, dama. Balancé. Dama na frente e cavalheiro atrás. Isso é que é bonito e gostoso. Eu acredito. Cavalheiro, cumprimenta a dama. Dama ao centro. Forma a roda. Caminho da roça. A água bonita, verdadeira, senhor. Fica quieto. Não me embrulho. Lá vem a chuva. Cavalheiro no centro. Dama para fora. Cada um para o seu lugar. Vai o que vai, mas não vai. Agora vai. Marcha, ré. Adiante. Atrás. Um pouquinho adiante e um pouquinho atrás. Ah, isso é que é gostoso comer batudo. Faça outra vez. Troca, dama. Troca, dama. Cada paco com a dama. Ai, ai, que me pisaram no meu carro. Não, não, não. Cavoclo, aviva o cavoclo. Tchau. 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 Tchau.